MÚSICA 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 E o seu adversário do corner é vermelho... ...Itamar Panteiga! MÚSICA MÚSICA Só de ti, eu nunca vou deixar de sonhar E se eu derrubar, se vai tocar nós A favela vencer, deixa eu me notuar E se eu derrubar, se vai tocar nós A favela vencer, deixa eu me notuar E se eu derrubar, se vai tocar nós Oh, mas que a favela vencer, não deixe o menor voar E se você é com nós, que espera conta nós Que a favela vencer, não deixe o menor voar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a próxima luta de MMA profissional Categoria até 75 quilos, peso combinado Onde eu quero vos apresentar o computador, o boarder azul O atleta de 28 anos de idade, no seu papel profissional de MMA Cinco vitórias e três derrotas Representando a Academia Tima de Amores E a cidade de São Bantanho do Monte Jô, Jô, Jô E o seu adversário Dois derrotas do Armelho Uma atleta de 31 anos de idade Do seu papel profissional de MMA Três vitórias e nem uma derrota Ele está em vinto, senhoras e senhores Representando a Academia A Academia MMA E a cidade de 19 anos de idade O signor que nos comparecerá O senhor imperador Ban來了 O árduo deste combate será, Rabo Kalahara ?". Feitas as apresentações dos dois atletas Vamos ao combate Ramon Kawahara passando as instruções E seguimos aqui no X1 Combat Este que você está acompanhando Que é MMA Profissional Os atletas começam ali a estudarem E ficar O seu primeiro golpe Tentou ali pegar por baixo Um chute Na altura Dois atletas se estudando bastante Sandívio que chegou aqui Essa luta promete, correto? Essa luta promete Júlio John Jones Contra Itamar Pantera Categoria peso combinado Até 75kg A previsão são 3 rounds de 5 minutos Mas eu aposto com quem quiser Que eu acho que Eu acho não Eu aposto com quem quiser Que meu Que essa luta não vai chegar até o final Viu Celso Vamos ver E se ela não chegar até o final Nós teremos um lindo nocaute Uma bela finalização Vamos acompanhar esses dois atletas Que são muito experientes Inclusive o Pantera Já lutou em eventos De nome Como Jungle Fight Por exemplo Quando aconteceu uma edição Lá em Santa Luzia Lutando contra o Caveira Conseguiu uma ótima apresentação Tanto que ele está invicto Na carreira dele Tenta fazer uma aproximação Com o Direto Acaba sendo surpreendido Pelo John Jones Júlio John Jones Triple J Nossa Senhora Levantou no vigésimo andar Agora Meu Deus do céu Parecia um drone Faz muita força Agora Júlio John Jones Cê está de brincadeira Meu amigo O octógono aqui Do X1 Combat Está reforçadíssimo E aprovado Viu Celso É a solda está em dia aqui Viu doctor Porque para segurar Dois pesos Pesados desse aí Que o Sandrinho Foi do vigésimo Quinto andar Sem freio mesmo E a luta continua Ali no solo Tentando buscar ali Um fechamento Buscar uma finalização Mas são dois atletas Muito experientes Né Sandrinho Tudo bem Entregar o jogo fácil Mas Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer E o Júlio Ihhh Minha nossa Ainda bem que está liso Meu amigo Que foi o suficiente Para poder tirar Daquela posição ali Mas a posição de 100kg Ele não perdeu Busca o braço De novo Ihhh Agora vai pegar Ihhh Parece que Encaixou Agora se ele passar Aquela perna E conseguir a montada Vai ficar complicado Agora para o Pantera Olha o que o Júlio Júlio John Jones Vem fazendo Meu amigo Uma aula ali De luta no chão Fazendo o Pantera Ali passar E cortar um dobrado Nessa luta Primeiro round Nós ainda teremos Mais dois rounds Se ninguém finalizar O nocautear Ihhh Ihhh Está dando uma chuva De cotoveladas Agora para cima dele Júlio John Jones Sem dói nem piedade Nem buscando a vitória A qualquer custo Ele que na última edição Aqui do X1 Combat Foi nocauteado Muito rápido Pelo Alisson Big Bull Então ele busca Uma recuperação A qualquer custo Estabilizou bem Ali a posição De 100 quilos O Itamar Não consegue Mesmo com a cana Do braço Ali no pescoço Não consegue tirar Ali Opa Foi só eu falar Na explosão Olha que andar Que nós vamos agora Para que andar Nós vamos agora Para nenhum Agora é chuva De cotoveladas Opa 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 Cotovelada Reta Cotovelada Reta Atrás da cabeça É muito 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 Perigoso Me parece Que a arbitragem Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Hum A primeira Foi Foi lateral A segunda Eu não sei se foi reta Não Esse foi o movimento Que o Ramon fez A primeira Foi lateral A segunda Não deu para ver A câmera que nós Estávamos aqui Analisando A situação Rapaz Rapaz Agora Agora complicou Se foi considerado Um golpe Proposital É bem provável Que o Itamar Pantera Seja desclassificado Se É a concepção É a concepção Que eu estou tendo ali Uma leitura corporal Da arbitragem O Ramon Kawahara Fez o sinal Que ele deu uma Cotovelada reta De cima para baixo No replay rápido Que nós vemos aqui A primeira cotovelada Foi uma cotovelada Lateral A segunda Que não deu para ver direito Nós não pegamos Esse momento Certo Para poder Identificar isso O que podemos dizer é Que a cotovelada Foi atrás da cabeça Dificilmente Júlio John Jones Voltará Para esse combate E aí Basta Sabermos A decisão Da arbitragem Se vai caber Uma desclassificação Para o Itamar Pantera Ou Pelo fato de estar No primeiro round Se for considerado Uma cotovelada Desclassificação É isso aí Desclassificação Está encerrado o combate Pelo árbitro Ramon Kawahara Desclassificou Por golpe Ilegal O atleta Itamar Pantera Exatamente Bem 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 mencionado Aqui Pela equipe De transmissão Do território Do Piniquim A equipe De enfermagem Está Lá dentro Do octógono O professor Do atleta Já entrou Para poder ver Como é que está O seu atleta Mas a luta Acabou A luta Acabou E a gente Vai Esperar agora O anúncio Oficial Mas provavelmente Por desclassificação Do Itamar Pantera A vitória A vitória Vai para o John Jones Se fosse considerado Um golpe Sem intenção Poderia ser No contest Pelo fato De nós estarmos No primeiro round Não tem como somar As papeletas Dos rounds Estamos no primeiro round Ainda Por isso Seria no contest No entanto Está aí Encerra a luta Ramon Kawahara Desclassificou Por Tá Por golpe Legal Então vamos Para o anúncio Oficial Por desclassificação Do seu aniversário Golpe Ilegal Aos 3 minutos E 51 segundos Do primeiro round Vitória Vai para o Corner azul Júlio 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 A CIDADE NO BRASIL